Você que tá querendo mudar daqui a oito meses, eu te apresento Torres de São Paulo. Vamos falar da localização? Em Diadema, divisa São Bernardo e São Paulo. Acesso pela Avenida Taboão, pra quem vem de São Bernardo. E Avenida CUPEC, pra quem vem da Zona Sul de São Paulo. Infraestrutura completinha. Escolas, bancos, terminal urbano, supermercados. E olha, o apartamento tem dois dormitórios, vaga de garagem, terraço. Tem a qualidade, sergos em todos os detalhes. Tem o certificado do IPT e o ISO 9002. E ainda tem mais pra você. A previsão pra utilização de aquecedor a gás. Você economiza energia e continua no maior conforto. Isso é ótimo, né? Lazer completo pra toda a família e segurança de um condomínio totalmente fechado. E entrega daqui a oito meses, menos que um ano, e passa tão rápido. Gente, vale a pena conferir, vale a pena fechar negócio sim. Bom, preços e condições. É o seguinte, uma entrada de 900 reais. Eu não tô acreditando não, nem você, né? Só 900 reais e mais nada durante a obra. E nem no Habitse, viu? O financiamento e garantia de entrega da caixa. Você pode utilizar o seu fundo de garantia. E a Sergos tem um presentinho pra você. Ela paga as suas despesas de TBI e registro. Que ninguém fala, mas que tem que pagar assim na hora que você recebe as chaves, viu? E a Sergos dá de presente pra você. A obra que já está em ritmo acelerado fica na Avenida Amaro Cavalcante de Albuquerque, 111. Mais o apartamento que você vai morar, o apartamento decorado fica pertinho. Fica na Avenida Prestes Maia, 1930. Ou melhor, desculpe. O apartamento decorado fica na Avenida Prestes Maia, 1930. E você vai morar na Avenida Amaro Cavalcante de Albuquerque, número 111. Mais informações é ligar 40916615. Realização é Sergos, planejamento e vendas com a Margo Ortega e já de consultoria. Aproveite.